Onde Coração Onde Coração Venha ver de perto a minha vida E eu já desci Porque passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Refazer de vez a minha vida Tô de coração ferido Já não sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olha só no rosto meu Meu sorriso vai embora Tentando encontrar o seu Conta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim É você de vida Vem me ajudar 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 Obrigado.